Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Over trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui pra mais um episódio da nossa série de Green Hell Modo cooperativo, tô jogando aqui com o Force Lembrando que a nossa série vai ser intercalada, né? Então, dia sim, dia não, sai os vídeos números ímpares aqui no meu canal E dia sim, dia não, intercalado, né? Então, hoje tem vídeo, ontem teve um episódio de número par no canal do Force, tá? Então, se você tá aqui e tá vendo o episódio 3, você não viu o 2? Vai ter que no canal do Force assistir lá, porque nesse episódio 2 a gente sobreviveu a primeira noite E foi muito louco construir e fazer um monte de coisa que vocês não vão ver nesse vídeo Aqui vocês vão ver a continuação, tá bom? Então se inscreve lá, tem link no canal do Force na descrição E pra facilitar a vida de vocês, eu deixei também uma playlist, galera Onde eu vou adicionar os meus vídeos aqui com os números ímpares, né? E os vídeos e episódios do Force Que é tudo continuação Pra entender a série e pra ver o modo história completo Tem que assistir nos dois canais Porque eu não vou trazer aqui no meu canal Os vídeos que gravarmos pro Force, tá bom? Então a história se completa Acho que todo mundo entendeu, mas pra ficar mais fácil Tô aqui explicando de novo Então estoura o likeão Bora tentar bater 10 mil likes de novo Porque o primeiro episódio foi muito rápido, mano Eu acho que em uma hora que o vídeo tava no ar já tinha mais de 10 mil visualizações Muito incrível o apoio de vocês E a série só melhora Então tamo junto Se quiser ver as gravações ao vivo A gente vai gravar a partir do episódio 6, se eu não me engano Em live nos próximos dias Segue meu canal de live E quem sabe você acompanha a gravação Tem tudo aí na descrição Overman.live é meu canal de live Fechou? Então bom vídeo, senhores E lembre-se Se você não viu o 2 Vai ver antes lá no Force Que ele já postou ontem, tá? É nóis Tamo junto Valeu Fui Force E aí Mais um dia Nessa famigerada Sobrevivência Só explicar pra galera que tá assistindo aqui no YouTube Que a gente tá ao vivo no Facebook Gravando esses vídeos, né? Sempre que a gente avisa nas redes sociais Então Segue nosso canal de live Que a gente vai tá gravando ao mesmo tempo Os episódios que vão sair E pra quem tá no YouTube e não tá entendendo E pra quem chegou na live agora também não tá entendendo A gente fez Começou uma série de Green Hell Jogo de sobrevivência Que se passa na Amazônia Altos bichos e Muitas aventuras Muito louco Muito louco E Você vai comer aquela aranha ali E vai dar o presente pro seu vídeo Quando ela terminar Beleza Eu vou morrer Você vai me matar Eu tô ligado que você quer fazer isso E galera O episódio 1 Que é o tutorial Saiu nos dois canais O episódio 2 Você deve estar se perguntando Por que o Over tá postando o 3 E não saiu o 2 O episódio 2 Tá no canal do Force Então antes de você assistir esse vídeo aqui Tem link aí no comentário Fixado com o vídeo do Force Episódio 2 Pra você entender Como a gente chegou até aqui E aí a partir de agora O episódio 3 Todo episódio de número ímpar Sai aqui no meu canal Todo episódio de número par Sai no canal do Force Tá E é tudo continuação Então você assista nos dois canais Pra entender E o episódio sai no mesmo dia Já pra você ficar com os vídeos prontinhos Tá Pra você assistir já no mesmo dia Aí ó Na continuidade Fechou? Force James Vamos continuar Tem uma lupa piscando pra você aí? Uma lupa? Não Não? Não Tá Tá dando ruim só pra mim Eu peguei bactéria Eu peguei agora Uma sanguessuga Filho Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Pouco feijão Pouco feijão Ó Pega isso A água E cata as capacidades Eu tô com a água no máximo Mas o que é a gotinha verde? A gotinha verde é gordura 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 O amarelo É carboidrato E o vermelho é proteína Proteína, é isso aí Tá Então eu vou tomar mais uma aguinha aqui Vou Eu preciso Você já comeu aranha? É, eu vou comer essa carne aqui Aranha o quê? Pega ela aí Vou comer carne de sapo Pega aranha, cara Vou comer carne de sapo Não tá no máximo Pega aranha aí, cara Pega tom aranha aí, ó Aranha assadinha, velho Sai, você tá em uso Sai Tá, pega aí Eu vou comer isso É sério? Come aí, cara Eu vou pela zoeira Vai, vai Ó o homem Comedor de aranha aí, ó Aranha é madeira, mano Perdi sanidade, mano Tô per... Ah, perto do fogo Eu ganho mais dois de sanidade Vou ficar aqui Caguei É... Eu precisamos de gordura, mano Precisamos de gordura E de carboidrato A gente vai sair daqui Eu tô esperando... Carboidrato, banana? Hã? Banana da carboidrato? Acho que tem Aparece ali, ó Olha, tem... É carboidrato Tem 25 Na vida real tem, né? Então... Aqui tem também Aí... Tô esperando essa fogueira Terminar de queimar Porque eu quero a pólvora dela Porque serve... Porra, eu tô com a... Mano Pega aí pra você, ó Tá estragado essa bosta Ô, o cara pegou as frutas e não comeu, véi, ó Dá pra pegar a semente, tá? Se você destruir ela ali, ó Clicar em... Cogumelo dá o quê, de bom? Coletar? Cogumelo ele tira infecção Ah... Ele pega a infecção de comida e tal Alguma coisa assim Só tenho 6 horas Depois traga A semente foi pra algum lugar, né? Eu tô esperando isso aqui terminar Mas parece que não termina, Over Essa fogueira O fogo? Eu quero pegar a cinza, velho Porque a cinza a gente combina Com aquelas ataduras Que tá lá no seu inventário Tá vendo? E aí a gente pode curar Alguns ferimentos Futuro que eu tenho certeza Que vai ocorrer Tá cago nessa merda, véi Não dá não Não, tá terminando Tem que esperar ali, ó Fechar, acabar toda Negócio Conto isso, ó Olha aqui, chega aí Gordura, geralmente Dá nesse pezinho aqui, ó Esse pezinho aqui Aí, ó Essa fruta aí tem gordura Castanha desconhecida Hum... Ela tem gordura Tem gordura Ela tá desconhecida Comer ela irei 15 de gordura Pode comer 15 de gordura Beleza Entendeu? Tô full aqui, praticamente Tá bem, tá bem Aqui tem mais um pé Encheu a vida Porém Não tem gordura, tá? Uma coisa que a gente tem que fazer Fazer no episódio do Over, cara É pegar folha de bananeira Mais corda E fazer É... Uma proteção pra nós Aqui, Over, se liga Eu já tô pegando corda aqui pra nós Se liga O que é aquilo ali? Tá vendo aqui, ó Carvãozito O que é isso aqui, menino force? Cadê? Um cogumelo gigante Aqui, ó Não, 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 nem mexe com isso aí Não, pode pegar ele Tu pode pegar Mas nem inventa de comer esse trem E esse aí é... Ó, Over Eu peguei uma cinza aqui Vou confeccionar Ok Sobrou uma pra mim? Curativo de cinza Nossa, não sobrou Na próxima A próxima fogueira é minha Tá Cadê você? Tô aqui contigo Atrás de tu Cadê? 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 Tá, deixa eu ver aqui Que eu ganho um negócio novo no caderno, mano Fazer uma lança de pedra, velho Galho longo, lâmina de pedra e corda Farei uma Vem aqui rapidão Pra você fazer aí no seu Tô aqui, ó Olha aí Joguei no chão aí Pega aí a cinza Ah Cinza da fogueira Aí você vai confeccionar E juntar com a atadura Pera aí Fechou? Cinza de fogueira Com a atadura Confeccionar Nice Aí ela fez um curativo de cinzas Que serve para Não faço ideia É pra algum tipo de ferimento Picada Também Picada de escorpião Entendeu? Vamos fazer o seguinte Vamos meter o pé Vamos atravessar o rio Vambora Tô organizando meu inventário aqui Cara, que eu sou organizado Tá maluco? Vem pra cá Tá maluco? Cara, a gente Pegando isso aqui, ó Folha de bananeira Tá vendo aí? Mano, eu vou fazer a lança De coisa Por que que eu tô usando Uma lâmina E não a lança Com lâmina? Tá, pera aí Rapidão Ó, vou fazer aqui Confeccionar Só pra me aprender aqui E ver como que eu faço Mesmo Ok É, vai precisar de mais recursos Galho longo Ah, não dá pra ser a lança Galho pequeno Tem um galho longo ali atrás, véi Você tem corda aí? Você tem duas cordas? Tenho corda Tem corda até no chão aqui, véi Então vem aqui onde eu tô Você tá vendo onde eu tô? Eu estava aí Pera aí Ai, que susto, Tatu Desgraça Você tá vendo aqui onde eu tô? Vem aqui Vem aqui Tem um galho longo Que eu vou pegar aí Tem galinha aqui Tem galho aqui Tem galho Tem galhada aqui Vem aqui, rapidão, rapaz Vem aqui Vai ser bom pra ti isso Tá Clica o botão direito Na folha de bananeira Confeccionar Joga duas cordas E joga stick Até umas horas aí Zugalhos, quer dizer, né? Até formar um craft Só corda? É, não Duas cordas Hum E o restante é stick Stick é o galho fino É, pode ser o galho fino também Um galho fino e o restante Galho grosso Do galho normal Então Porra Queriu o craft aí? Não Oh, não tinha carangueira Não criou? Criou Dois galhos normal E duas cordas Fazedor de fogo tribal Não Ó Confeccionar com a folha da bananeira A folha da bananeira Tem que estar lá na pedra Ah, sim Aí você vai jogar um galho Dois galhos Duas cordas E um galho pequeno Dois galhos Um galho pequeno E duas cordas Isso E não deu Por que que não deu? Quantos galhos? Fala pra mim Galho normal, cara Olha aqui no meu braço Você falou galho fino Não, um galho fino E o restante é galho normal Não, pus três galhos normal Armadura de galhos Ah, pode... É, o meu foi com o fino também Ou eu Não, não, tá certo Eu que tô fazendo caquinha Tá, você sabe agora Olha pra mim Peraí O que que eu faço com a armadura agora? Olha aqui pra mim Olha no meu braço Ó, nice Como que eu faço agora? Vai segurar a letra C Vai clicar na lupa Ele vai abrir seu braço Você aperta a tab Ele vai abrir a mochila E você vai pegar a armadura E jogar no braço Coloquei Nice Nice, mano Aí nós tem que fazer mais três desses Pra colocar na perna E no outro braço E se põe um na cabeça Tô brincando Isso aí é bom Porque a hora que a gente trombar com o índio, parceiro Os bichos sugam, hein Peraí Caranguejo, velho No rolê Eu não lembro de ter caranguejo nisso aqui Pegar já uns galhos que tá no chão aqui Tá ligado, meu parceiro? Já tá pegando uns galhos, hein? Opa Você tem que ficar de olho Perto do radinho aí Perto da cabecinha Onde tá a vida aí Esses papos de cabecinha, mano É, né? A insanidade ali, tá ligado? Você tem que ficar de olho Porque ele vai aparecer um formato de bactéria Vai aparecer uma lupinha Isso aí é o que tá acontecendo Alguma coisa com o seu corpo Se aparecer alguma informação aí, entendeu? Tem Vem pra cá, Over Peraí, já tô aqui, ó Pimba Ah, vou pôr um na... Na perna? Não Você já fez outro, vagabundo Opa, aqui é ligeiro Aqui é ligeiro Como que eu saio disso aqui? Beleza Mano, eu queria fazer a lança de preda, mano Over, tem algum bicho de medo Pô, Ju, escargou, mano Vamos comer Aí, a anta Boa Over, chega aí rapidão Tá com a lança de pedra já? Tô... Não, lança de pedra não Chega aí, chega aí Chega aí A zanta lá, a zanta lá A zanta lá Ele dá 10 de energia e 2 de carboidrato Tem mais 2 do outro lado ali, ó Aqui, ó É só nessa árvore de grandona que dá nele, mano Não Não ataca a gente, não Ela só fez Ah, deu a lupa no canto esquerdo inferior Então você tá com sanguessuga no corpo Poxa, aonde, véi? Eu tenho que na água? Tem que puxar a lupinha pra poder Mano, isso aqui salva vidas que você não tá ligado Aqui, tá aqui na minha perna Como que eu tiro? Tira com o botão esquerdo Vai na... Vai rodando a perna Ah, eu consigo tirar, mano Tira pra mim Tirei Legal Consegue tirar o do outro, ó Eu não conseguia clicar Não sei porquê Tá Tá, aí eu como o bagulho azul Come porque ele enche tudo, mano Olha aí Quase tudo, né? É vida Muito bom Muito bom Over, já achei uma parada aqui, hein Nossa, mano Já achei um negócio aqui Deforce muito sobrevivente da Mata Atlântica, véi Cuidado, olha lá, Over Uma aldeia Oxe, agora que eu vi, mano Caraca, véi Ô, é muito deforce Tadinho do Tucano, mano É normal, cara Normal Tá, beleza Aqui, Over, tem um objetivo pra gente fazer Na verdade É porque eu queria mostrar algumas coisinhas pra você Eu queria sobreviver Mas a nossa primeira noite podia ter sido aqui Entendeu? Sim Mas, beleza É, mostrar pra mim não Mostrar pro seu público Porque o meu vídeo é agora É agora A gente vai sobreviver a próxima noite Fazendo outra barraca e outro lugar Vem aqui, vem aqui, onde eu tô? A gente tem que ir lá, mano Olha aí É, negócio Mano, é muito deforce É muito? É muito Caraca, do nada vem uns papacu E aí, ó Examinar aldeia Beleza Apareceu o objetivo ali, entendeu? Aham Ó Ô, sapo, ô, sapo Ô, sapo Consegue Esse sapo é veneroso Não pega ele com a mão É isso que eu ia falar Esse sapo é vagabundo, véi Esse aqui é? Esse gordão? Esse é a aldeia da tribo O gordão dá pra pegar Pimba Aí você pega ele E tira a carne dele Fechou? Coletar Puta, a esposa dele voltou Over Aqui tem uma mochila queimada Pega aí, mano Que vai ter algumas paradas aí Você não pode olhar, Rafa Fica em uso Tô esperando você pegar, tá ligado? Uh, mapa Tem um mapa Páginas queimadas, ó Vamos ler aqui rapidão Meu! Nem ferrando Você quiser ler? Pause e leia Olha o tamanho desse texto, gente Caraca, velho Olha isso Tá, é um ritual isso aqui, né? É um ritual A bebida esteogena Da Iaguba Da Iwasca A Iwasca, tá ligado? Da Iwasca É a Iwasca Aquele bagulho Ah! Nossa, mano Vamos ficar doidão? Será? Então É, tá falando aí Indispensável para os rituais, né? De cerimônias da Iabahuaca Que é a tribo, né? Que a gente tá tentando achar a Mia, né? O componente principal é cipó Especificamente o cipó mariri Tá, isso aqui, galera Você acha no Google O mapa que você pegou Tá, você aperta o M aí Agora a gente consegue se posicionar A gente tá em Mais ou menos na linha entre 25 É... 25, 26 ali Por 45 46, quer dizer É onde a gente tá na curva do rio Tá? Ah! Como você sabe? Porque nós estamos nessa cabaninha branca que tá aí Tem uma cabaninha aí Uma cabanezinha aí É aqui que a gente tá Ali tem um A2 É um lugar que a gente precisa Cara, esse mapa todinho A gente tem que olhar ele Tá, Over? Meu amigo Todinho Tem muita coisa escondida, cara Porque faz parte da história Chega aí, velho Chega aí, velho Chega aí, rapidão Isso aqui faz parte de objetivo, tá? Ok? A gente vai fazer a receita da bebida aqui Da Ayahuasca Isso Da Ayahuasca Então, primeiro Faz aí Abre o caderno É... Fogueira E faz uma fogueira aí Um molde de fogueira aí Beleza Peraí Temos aqui, ó Primeiramente Conseguir ajuda Por que a gente não consegue? Entendi Entendeu? Verificar Ah, o conseguir ajuda Pelo jeito É a gente preparar Ayahuasca Pra recuperar a memória Isso Ah, e depois verificar A localização do Lambida 2 Que isso, mano? É jovem nerd? É que ele vai dar o buá Tá ligado? Passar uma fogueira pequena aí Pra nós Aham Pra galera ver o craft Aham Peraí Aqui, ó Pimba Já vou inserir uns galhos aqui Humildes Já coloquei uns também Tô pondo outros Nice Ih, falta um só Falta só mais um Acabou, velho O meu também Acabou O meu também Caraca Que sorte, hein Mano, tudo dá Não pode chover, cara Quem mora na Amazonas Manaus ali Que é Mata Atlântica Amazônia, show É assim mesmo, né? Chove e para do nada, né? É, quem mora bem perto mesmo Tá ligado que chove muito, mano Colocou aí? Coloquei Beleza Eu acho Eu sei que você tem um negócio aí Coloca aí pra queimar, mano Porque tem que acender Pra depois a gente ir atrás De mais alguns recursos Pra poder fazer Não, na verdade Eu não tenho um acendedor, não Não tem, velho Você tem? Faz um aí Um stick pequeno Um stick grande Vou fazer Ah, vagabundo Ah, vagabundo Ah, vagabundo Ah, vagabundo Vou pegar umas bananas aqui Porque tem um bananal aqui, né? Tem um bananal aqui Preciso de galho E um... Um... Dois galhos, só isso? Um galho e um galho pequeno Um galho e galho pequeno Tem galho no chão, não? Tem que cortar Pegou? Ah, é muito cansativo Pera aí Tem que ficar de olho, velho É, já tá indo pra merda Já, já tamo indo pra merda Por quê? Nossas paradas Lá no F, fi Já tá indo Pô Já tá escurecendo Essa merda Tá ok? Não, pô Tá amanhecendo ainda Agora é... Que amanhecer, não? Cê é louco? Quatro horas já, velho É, fi O bagulho aqui é assim, mano Perdido na floresta Ai, mano Vou até fazer um negocinho Pra mim aqui Que o Over já fez pra ele, né? Então vou fazer um pra mim aqui Pera aí É... Misericórdia, velho Tá, deixa eu colocar Esse outro aqui Vamos acender esse rolê aqui Sanjay, Sanjay, Sanjay Tá com a vida boa cheia aí, né? Pra poder fazer isso Ah, tá show Tá show Tá show Acho que eu não tenho mais negócio Vão acender Vão acender o rolê Vão acender o rolê O Over vai acendendo lá Eu vou coletar outros recursos aqui, mano Bota fogo Tá, eu botei fogo Só que agora a gente precisa dos restos de cipó marimari Marimari? Lembra daquela árvore onde a gente pegou os cogumelos? E também precisa de chacrona O que é chacrona? Chacrona é uma frutinha vermelha, cara Vamos aqui Folhas Uma frutinha vermelha Cogumelo desconhecido Molineira Tabaco Tá, deixa eu só Deixa eu só Fazer mais uma armadura aqui Porque o Over já tá armadurado É, safetinha Safetinha Recolher os ingredientes e colocar lá dentro Chacrona Folhas e fruta vermelha do arbusto Tá Tá, deixa eu fazer só mais esse aqui Ok, joga na perna Ok Aí, tá bonito Filé Tá Over O bicho cagou aqui, o bicho cagou aqui, hein A Over aqui, ó Isso aqui Quebra essa planta aí Nossa, eu quase me mordeu Quebra essa planta aí Pegou? A frutinha vai pro seu inventário Agora você pega ela aí e joga aí Chacrona Eu não sei se o ritual vai acontecer pra nós dois Mas provavelmente sim, né Você colocou aí já? Nada Ué, por que que tá fervendo um negócio aí? Sei lá, né, velho Tá faltando, acho que já tinha um restinho, né Tá faltando gente Já foi? Não, caiu lá embaixo Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Ué, estranho Tá contando o que foi, eu tirei Não, tá contando o que foi, né É Tá faltando recurso Agora vamos lá Não, olha lá Não tá, não tá Não, caiu embaixo Ah, então pega Acho que tem que ter os dois juntos Vem aqui, vem aqui Tem que ter os dois juntos Vamos voltar lá atrás naquela Ai, bicho Não me assusta não, velho Não me assusta não, porra Cobra, cobra, cobra Ah, não É essa iguana do demônio É ele, mano Que eu assustei Vim aqui antes que a gente Escureça e não enxergue nada, velho Não tô enxergando mais nada, já vou te falar já Dessa realidade aí pra você Ali a árvore ali, ó Peraí, peraí Essa árvore aqui Ai, que susto Barulhos Eu preciso comer, mano Faz tempo que eu não como Peraí Eu tenho um cogumelo Três minutos Ah, eu vou comer esse cogumelo azul de novo, velho Três minutos Não, o cogumelo azul O cogumelo estraga rápido, tá? Eu comi, eu comi, eu comi Deu boa, deu boa Aqui, over Aqui, aqui Cipão Cipão mariri Mariri Tô sem comida, mano Você come tudo Cipão mariri Mariri Peguei Peguei até esse outro já Vou pegar mais um cipão mariri aqui Pra gente ficar doidão amanhã Então bora Bora ficar doidão Vou pegar mais um aqui Vou pegar mais um aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ó, cobra, cobra, cobra Você ouviu? Ô, tem um Você é louco Bora Mano, você tem fruta aí? Eu tô sem comida nenhuma, mano Tem banana aqui, cara, ó Vem aqui Mano, você correndo é muito engraçado E o seu também Ó, faca de osso Peguei, caguei Over, tem uma armadilha aqui, ó Ó, tem um sapo cururu Tá preso, coitado Pega ele Tu vai pegar um sapo cururu vivo, véi Ah, deixa eu pegar se não pegou Peguei, peguei Cadê a banana? Pô, você pega as bananas tudo, véi Coloca o pé de banana aí, cara Aqui, banana Aqui, ó Aqui, ó Vou comer direto no pé Comer direto no pé Aqui, aqui Dois caixas aí, ó Peraí Ô, banana Vem cá Deixa eu te comer Tá Preciso aumentar a proteína depois Tá, proteína Tá muito escuro, mano Muito escuro Tá, vai lá Faz aí a receita pra nós, hein Ô, desgraça É muito escuro isso aqui, véi Vai, Over Inserir Toma aí a Ayahuasca Pra você aí, ó Agora se liga, parceiro Tá igualzinho, mano Já tomei Mentira Minha sogra já tomou Esse negócio aí Sério? Ah Legal que foi o de dia, né No ritual xamânico Olha isso Olha isso Ei O que você está fazendo aqui? A gente, tipo Tem a ação Você pode andar aí, tá ligado? Vai seguir o Indy aí Tô indo, tô indo Ei, pera Indinho peladinho Vem cá É o Leap Pode correr Vou correr Bora, bora, bora Atrás dele Nossa, passarinho É a borboleta Vem cá, moleque Que loucura, né, véi Vem, moleque Ô, moleque Que doidura Para aí, moleque Olha, moleque Safado Zoando as borboletas Eita Ele entrou na pedra Eu vou entrar também Uuuh Ué Voou Que loucura, hein Muito louco esse barulho Esse assopro, né, véi Né Essa Uma flauta, né De bambu É Flauta de bambu Oxi Where am I Onde estou Where am I Where am I Alice no País das Maravilhas Do nada Retira E agora? Essa ayahuasca, galera Ela só é liberada Porque A galera usa em rituais Religião Essa parada, entendeu Que se fosse Tô bem louco, man Eu vou pro buraco ali Eu ando no escuro É, vai pro buraco ali Tô com medo, cara Vai, vai Vai que eu caio no limbo Igual o meu canal no YouTube Mano Você tem que ver essa parte Vai perguntar Pra você apertar o radinho Pra você dialogar Eu já apertei a primeira vez Olha lá Radinho Radinho Garoto Alô E agora? Vou falar alô, né? Vou falar garoto Fala alô Se tiver na segunda opção Você avisa Alô Mia Alô Alô Você lembra como chegamos aqui? Segunda opção Mia, é você? Mia Onde você está? Onde você está? Acho que essa é de baixo, né? É, também vou nessa Era ela, né? Não era ela Mia Estou andando Do nada Mia I don't remember anything You were calling to me I ran out of the tent and They have Civilization Beleza Terminou o diálogo, hein? Não Mia Você está andando? Estou nela aqui Estou nela aqui Estou nela aqui Estou nela aqui Cabuloso, né, velho? Tem moral de cortar seu cabelo assim, ó Opa Ó, vou tocar na Mia Mia Ah É sinistro esse jogo, velho Ah, dá pra andar de novo Quando a colonização americana começou, os conquistadores trouxeram suas doenças para cá Muitas tribas foram aniquiladas e as que restaram fugiram para as profundezas da selva Entre the jungle Olha que da hora, mano Ah, ela explicou tudo pra eles, ó As crianças na rede ali Com a ok-tok dela, com o radinho dela É mesmo Tem um caderno, ó Tem um caderno, Over Da Mia Perto das crianças Tem mesmo Ah, mas eu leio aqui rapidão Cheguei à aldeia hoje Até o momento, não consegui me comunicar com os Yabawaka Eles me tratam como se eu fosse invisível Pelo menos não me expulsaram Preciso conquistar a confiança da tribo e mostrar que sou como eles E para isso, eu devo abrir a mão dos luxos e da tecnologia Vamos ver quanto tempo eu duro comendo só banana Jake, que é o meu nome, eu tinha esquecido disso Ficou no acampamento A situação me preocupa, já que ele se machucou bem feio ao cair Jake disse que está bem Mas juro que percebi uma hesitação no tom Caramba, eu respondi assim Caralho, tá doendo pra caramba E ela hesitou aonde? E eu caí do seu jogo A gente volta Deixa eu terminar de ler aqui Espero que seja só coisa da minha cabeça E que esteja tudo bem Ele é um homem adulto, eu sei Mas também é tão desastrado Na selva temos que tomar cuidado com cada passo E um arranhãozinho minúsculo Se infeccionar, pode se provar letal Não quero nem pensar no que pode acontecer Beleza, Mia E agora? Ah, eu tenho que tocar nela Deixa eu ver o pessoalzinho aqui, ó Dá pra olhar, ó Esses filhos, eu, eu, eu vejo eles antes Eu me esqueci Você sabe? Eu desejo que eu pudesse ver eles de novo Tá vendo a galera Vem aqui tretando de fundo Desculpe-me Esse aí é o primeiro contato dela Junto com os indígenas, né, Over? É, eu só postei nela depois aqui Cara, já tá saindo Eu não sei se você percebeu Lá no primeiro vídeo que você gravou O que ela fala no rádio É o que tá rolando aí agora, tá ligado? Aham Por isso que, tipo, é só lembranças Ou Ayahuasca Precisa comprar um litro desse trem aí pra nós, velho Abre minha live na tua tela enquanto isso Verdade, né? Que hemos hecho? A gente viu o Over Meu Deus, achei que ia tomar flag agora Quase que, eu achei que ia parecer umas tetinhas Então vambora O cara tá fazendo a dança da fogueira Que é pra ir pro outro lado ali É, ó, ela tá com o xamã ali, o cacique Sei lá, acho que é o cacique Tem alguma coisa? É mais as fotos aí, né, cara? Ó, tem a mochila dela aqui Esse negócio de índia é cabuloso, né? Ó, tem mais um caderninho dela É o mesmo, a coisa? Deve ser o mesmo, não é? Não, não, não Fala pra nós aí Os Yabawaka finalmente estão começando a confiar em mim Já não era sem tempo Não aguento mais dormir nos arredores da aldeia É isso, né? É isso mesmo Não, não é a mesma coisa não Porque ela não tá falando de tecnologia aqui É, não aguento mais dormir nos arredores da aldeia Com a selva assomando atrás de mim Agora posso passar quase o dia inteiro entre os aldeões Muitos ainda ficam desconfiados Mas o importante é que o chefe Kiwini gostou de mim Graças ao apoio dele em breve terei a minha cerimônia de iniciação É muita emoção Mas também sinto um pouco de medo Eu sei o que esperar na teoria Mas ler sobre um ritual e participar mesmo dele São coisas bem diferentes Tomara que dê tudo certo Mas mal posso esperar Para que me vejam como igual Virar parte dessa comunidade maravilhosa vai ser incrível E finalmente vou poder trazer Jake pra aldeia Mal posso esperar para nos reunirmos e conversarmos Sobre os Yabawaka É, show É, agora vai lá Ela conseguiu Ela conseguiu a confiança Ela conseguiu já a confiança dos caras Tanto que ela tá participando do ritual junto com o cacique, né Ah, mano Ela tá participando Um presente, ó Ela deu um presente Ficou aqui Eu posso pegar Caraca, pega, mano Presente Pega Ela ganhou Ou eu tava dando pra ele Será o presente? Ela tá falando com ele Você viu o banquete ali, ô, velho? É, eu tô com fome até, viu, Fih? Fih, ó Espera Eu tô aqui Jake Vem, eu preciso de você Parada, hein, velho Oi? Tão no rádio Voltei, parece É, voltou Tá rolando um diálogo agora É O Manuteus mudou o tempo aí Não, tá de novo É, tá de novo Que bizarro, velho Eu tô com fome Confira-me Diga-me o que aconteceu com você Eu tava perdendo Tentando contato com você Eu esperava que você me dê Você me chamou no meio da noite E eu, 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 eu fui para procurar você E tudo que eu lembro é Eu estou correndo e Ficando? Espera Você caiu? Isso não parece bom Ok, ok Um, dê-me fácil Vê-me Você sabe onde você está? Eu... Eu não sei Você pode me dar alguma dúvida sobre o qual você tem Um marido Ou algo Ahn... Achei um mapa Aldeia Tribal Sim, tem o GPS no meu relógio Eu tenho o GPS no meu relógio? Tem, pô, tem Tem, você roda com o scroll aí Vai... Não é o GPS É o busso, né? É o busso, né? Você pode escrever isso? Fala É o busso, né? É o busso, né? É o busso, né? E tem um lugar que está marcado na sua LAMBDA 2 Não sei o que é É o busso, né? Não, eu não acho que o busso É o busso, né? Não, eu não acho que o busso Mulher que vazou, velho Oh, fuck Battery's dead Beleza Acho que ela está com o efeito do ayahuasca ainda, Over Ela está alucinada Eu também estou achando que está alguma coisa bem estranha, mas enfim Então, mas tudo vai fazer sentido depois, tá? Tudo, tudo, tudo Acabou aqui É... Agora me chama de Vorta Deixa eu tentar te chamar Nossa, quebrou o vaso Não dá pra tomar mais uma ayahuasca, não, mano Não, acabou, filho Vai ter só uma outra parte agora Caraca, tem um monte de diálogo dela aqui, velho Sobre a aldeia, Mia É, vamos ver, vamos ver E aí, mano Pra mim está assim Alô, Mia, você está me ouvindo? É, isso aí eu fiz sem querer Já por isso que eu perguntei pra você se apareceu Você está aí? Jake? Oh, meu Deus Eu estou me preocupando aqui Por que você foi silêncio? O que aconteceu? A bateria acabou A bateria acabou Pode deixar? Você está na nossa tenda? Isso significa que você está na nossa tenda? Você sabe que eu estou segura Eu já te pedi Não deixe de perder a bateria Eu vou estar onde você me necessite Ok Então me desligo Over and out Nossa, tem um monte de coisa Isso que eu estou falando Tem um monte aí, velho Caraca, cara Minha tem uma coisa sobre o meu acidente Você me ligou no meio da noite Vamos gastar a bateria, filho Começa a ler de primeiro Vamos na primeira? Vai dar a primeira pra baixo Tá, então Dois, três e... Ei, Mia Quanto a esta vila que eu encontrei? Sim, o que é? É abandonado Mas eu encontrei alguns itens que não poderiam ter adorado à tribo Estes vêm de fora da jungle, parece-se Você é certeza de que nós não estivemos aqui antes? A tribo cria o nosso mundo Mas eles nunca aroraram as coisas Eles sabem que nós não somos inimigos Entendi Eu acho que... Será que eu pergunto? Você acha que tem mais alguém aqui? Pergunta, pergunta, pergunta Você não acha que tem alguém aqui, né? Eu... Eu não sei, mas... Eu não gosto de nenhum disso Só... Seja cuidadoso se você vê alguém Certo Aí, Mia Tem mais alguma coisa que você pode me dizer sobre o meu acidente? Vou clicar, hein? Uhum Cliquei Mia Tem mais alguma coisa que você pode me dizer sobre o meu acidente? Cone Eu sei o que você faz Eu... Eu sei, mas... Eu estava... Eu estava correndo de algo Eu... Eu não sei como te ajudar Me ligou no meio da noite O que aconteceu? Mia, apenas antes do acidente Você me ligou no meio da noite O que aconteceu? Cara, eu perdi tudo Eu tenho que catar tudo de novo É Vai pegando, vai pegando Tá, eu vou pegando aqui É... Você estava com medo? Não, come on Você estava com medo O que aconteceu? Eu sei Eu estou desculpa Não se preocupe sobre mim Eu preciso saber se tudo está bem Ok? Mano, ela acha mesmo que a gente vai deixar quieta as ideias Eu acho que ela está chapada, mano Eu acho que ela está com o efeito do Ayahuasca Ei, você está certo Bebi Ayahuasca É só uma pergunta maluco, ok? Eu estou preocupada Eu sei, meu amor Eu vou falar para ela Eu bebi Ayahuasca Mia, antes de você me chamar Eu bebi Ayahuasca Você me ajudou a lembrar os nossos primeiros dias aqui Quando você foi para a vila O que? Jake, não faça isso de novo É perigoso Além disso Não é tudo o que você vê sob a sua influência é verdade Mas você veio para a vila por boat Sim E você fez parte no ritual Isso não muda em qualquer coisa Eu... Eu estou com medo do que você pode ver Bizarro, não é? Nossa, como assim? Só através da bebida ele descobriu mais ou menos tudo o que ela fez, tá ligado? Tipo, ela falou não faz mais isso e tal Só que ele realmente viu algo, tá ligado? Aham Viu uma rocha estranha Coberta de pinturas É Cliquei Eu vi uma rocha estranha coberta com pinturas tribais Você acha que você poderia traduzir para mim? Você lembra o que estava nisso? Dois meninos Um negro e um azul com a espécie entre eles Não lembro Ah, p*** Eu não lembro Eu vou deixar você saber quando eu voltar É, eu também não lembro, né? Porque o menino passou correndo A gente atravessou É, eu lembro que tinha um T Não era isso? Acho que era O moleque passou Jamais lembraria Tá doido Bom, eu pego Caralho, resto de cipó Vou pegar esses cogumelos estragados aqui Você tem coco no seu inventário? As casquinhas de coco? Tá bagunçado no meu inventário Não tenho Você pegou todos Os que você tinha sumiu, né? Aí, ó Beber água Se quiser beber água Cogumelo estragado Destruir O cogumelo ele estraga, né? É, tô Eu perdi loot pra caramba nessa brincadeira aí, velho Ah, a carne também estraga, ô, Rafa Tem que ficar Sim, sim Tem que assar ela Então, tá vendo esse aqui, ó Esse varal aqui Dá pra colocar carne pra secar Pra quê? Eita, tinha uma larva Ela fica andando dentro da mochila Essa larva aí vai ser muito boa depois Não vai beber água, não? Vai esperar acabar? Cadê? Beleza Aí, ó Gordurinha pra você aí, ó Ah, humilde, humilde Eu tenho uma dessa na mochila Já come Vai ficar full É, falta só um pouco de proteína e gordura Bom Preciso de pedra, mano Acho que dá pra gente finalizar aqui e continuar no seu canal, né? Já teve muita informação Pode ser, pode ser Demorou? Demorou Então fechou, mano Tchau Tchau